Saudações, outros. E como na maior nódoa há um pano, hoje vamos descobrir e ouvir os 10 melhores hits de 1974. Tal como na semana passada, todas estas músicas fizeram parte da lista top 100 anual da Billboard. Mas desta vez, nós vamos querer ouvi-las mais vezes. Número 10. Don't Worry About a Thing. Stevie Wonder. Número na lista anual 88, máximo na lista semanal 16. Em 1974, muitas bandas e músicos tinham uma sonoridade que evocavam coquetails na praia. Infelizmente, muitos deles usavam esta sonoridade e evocação para falarem sobre terríveis dramas amorosos ou até tiroteios na cidade de Chicago. Mas Stevie Wonder sabe o que faz e usou essa mesma sonoridade relaxada e tranquila para nos dizer que não devemos preocupar-nos com nada. E isto vem de um cego preto nos anos 70. Número 9. Don't Let the Sun Go Down On Me. Elton John, número na lista anual 78, no máximo na lista semanal 2. Elton John é uma das poucas luzes redentoras de 1974. Num ano com grande indecisão musical, sem um som definido, onde nenhuma música teve mais que 3 semanas no primeiro lugar da Billboard, Elton John é um bom artista num dos melhores momentos da sua carreira. Como nós podemos ver por este single Don't Let the Sun Go Down On Me, Não foi o seu único hit em 74 e também não é o seu único hit nesta lista dos 10 melhores hits de 74. Número 8. Rock On. David Essex. Número na lista anual 17º. Número máximo nas listas semanais 5º. Mais de 10 anos passaram desde a invasão britânica nos tops da Billboard dos Estados Unidos. Por esta altura, os Beatles estão desconjuntados. Apesar de Ringo Starr e Paul McCartney aparecerem nesta lista de tops 10 da Billboard, aparecem com o Projeto de Jassol, os Rolling Stones estão todos pedrados em heroína e a fugir aos impostos do Reino Unido, e apesar de terem tido hits nos anos 70, nenhum deles foi neste ano. E David Essex, um nome bem mais desconhecido, aparece como o representante inglês nesta lista de 1974. Rock On. É uma música de rock bastante cool e um estilo que está bastante mal representado neste ano. Não tem a limpeza e o brilhantismo dos Beatles. Também não tem a vitalidade dos Rolling Stones, mas é uma música que nos faz andar de uma forma diferente pela rua e piscar o olho a muito mais pessoas. E é também o melhor que consegues arranjar em 1974. Número 7. Come and Get Your Love. Redbone. Lugar na lista anual 4º. Lugar máximo nas listas semanais 5º. Come and Get Your Love dos Redbone. É a música melhor colocada na lista anual da Billboard que os vamos apresentar hoje. Popularizada por causa dos filmes Guardiões da Galáxia e da série Half Is For Family, Come and Get Your Love foi o primeiro single de uma banda de índios americanos a alcançarem o top 5º de vendas na Billboard. Come and Get Your Love é uma explosão de alegria que põe um sorriso em qualquer cara. E nós precisávamos muito disto em 1974. Como prova o facto de eles nunca terem ficado acima do 5º lugar nas listas semanais de vendas da Billboard. Mas, somado todo o ano, a classificação média dava-lhes um 4º lugar. Uma estranha demonstração de consistência num ano em que ninguém sabia aquilo que queria de facto ouvir. Número 6, Benny and the Jets, Elton John. Número na lista anual da Billboard 9º, número máximo nas listas semanais 1º. Esta é uma das mais populares músicas de Elton John e talvez aquela que melhor se coloca ou que é melhor definida pelo estilo pop. É uma música brilhantemente produzida, como poderemos esperar, de Elton John e 5 minutos de alívio sempre que passavam na rádio em 74 pelo meio de One Heat Wonders, covers forçadas e comercialismo supérfluo. Número 5, Nothing from Nothing Billy Preston Número na lista anual 37º, número máximo nas listas semanais 1º. Como temos vindo a dizer, 74 foi um ano indeciso em termos de gostos musicais. 74 está antes do aparecimento da disco, mas já aparece numa fase de decadência da Motown. Uma das poucas luzes redentoras deste ano são as sonoridades funk e R&B que ainda conseguem manter alguma integridade e não são todas. Temos vários exemplos do contrário. Nenhum deles é Billy Preston, também conhecido como o Quinto Beetle, através das suas colaborações com a famosa banda de Liverpool. E Nothing from Nothing são dois minutos que nós não queremos esquecer e que parecem sempre passar demasiado rápido. Nothing from Nothing não só lhe faz andar de uma forma diferente na rua, faz-lhe saltar nessa mesma rua. Número 4 On and On Gladys Knight and the Pimps Número na lista anual 79º, número máximo nas listas semanais 5º. Escrita por Curtis Mayfield e fazendo parte da banda sonora do filme Called In, On and On é intenso, sexy e profissional. Adjetivos que não definem muitas coisas neste ano de 74. Número 3 Goodbye Yellow Brick Road Elton John Número na lista anual 72º, número máximo nas listas semanais 2º. Elton John Santo Padroeiro de 1974 teve 3 hits neste ano e todos eles fazem parte do meu top 10 de hits favoritos deste ano. Apesar de Don't Let The Sun Go Down On Me ser uma espécie de power ballad acerca de um desejo de vida e mais comercial para algum sentido, e Benny and the Jets ser talvez a música mais bem conseguida em termos pop de Elton John, eu gosto do meu Elton John o mais teatral e dramático possível. E Goodbye Yellow Brick Road é o melhor exemplo disso mesmo, pelo menos em 74. Número 2 Tubular Bells Mike Oatfield Número da lista anual 79º, número máximo nas listas semanais 7º. Os anos indefinidos em termos de gostos musicais são capazes de nos trazer imensas alarvidades, como vimos na semana passada, músicas como The Streak ou I'm Living All Up To You, mas do outro lado da moeda, são também capazes de iluminar músicas e estilos que não teriam a hipótese de entrarem no top 100 da billboard, num ano onde o estilo musical fosse mais definido, num ano onde toda a gente estava a ouvir rock ou hip-hop principalmente, Tubular Bells de Mike Oatfield, por exemplo, dificilmente conseguiria entrar nesta lista. E, depois de termos que levar com tanta porcaria neste mesmo ano, temos a sorte da música mais reconhecida do filme Exorcista ter sido numa semana a 7ª música mais ouvida nos Estados Unidos. Tubular Bells é uma música sem vocais, com uns instrumentos bi-sons estranhos que não entram em mais nenhum lado nesta lista, e apesar deste ser um ano onde muitos estilos musicais e muitas sonoridades e intenções diferentes populam a lista, e a meia parte das vezes para o pior, Tubular Bells não se assemelha a nada neste ano. Sem dúvida alguma, uma música especial num ano... Particular. E a melhor música de 1974 é... Be Thankful For What You Got, William DeVoe, Número na lista anual de Billboard 60, Número máximo na lista semanal 4º. É uma piada cruel que uma das mais e raras icónicas músicas de 74 tem ao título Ser Grato Por Aquilo Que Tens. Mas o William DeVoe e Be Thankful For What You Got é, sem dúvida alguma, a música mais icónica de 74. Se não reparem, depois desta música ter sido lançada há várias décadas atrás, apareceu nos filmes Bug, de 2002, Be Cool, de 2005, e La Mission, de 2010. É referenciada por imensos artistas de todas as décadas posteriores, entre eles os nossos mais conhecidos, Woodacris, Rihanna e Outkast. E, inclusive, uma cover desta música esteve presente no primeiro álbum dos Massive Attack, em 1991. Be Thankful For What You Got, de William DeVoe, não é só por causa disto que Be Thankful For What You Got, de William DeVoe, é o melhor hit de 1974. É também porque Be Thankful For What You Got, é tudo aquilo que eu creio que 1964 estava a tentar ser em estilos musicais. É funky, tem uma mensagem positiva, é cool, tem uma sonoridade relaxada, vai buscar um bocadinho dos sons de Motown, que foram bastante populares antes, dá alguns indícios do disco que vêm depois, e lá está, não está a usar este som cool e relaxado para dizer Tu é que sabes que és o meu amor ao acabar com tudo, mas está a usar esta mesma sonoridade para aquilo que ela deve ser utilizada. Uma mensagem de resiliência e coolness. Agradece aquilo que tens e domina a cena com um inclinar gangsta. Se toda a gente fosse como William DeVoe em 74, eu teria que arranjar outras coisas para falar mal nestas duas semanas. Ei, olá! Do outro lado do Econan Escuro, você é definitivamente o outro dentro dos outros. E como prova de ser um dos nossos visualizadores favoritos, por que não interagir connosco? Presumo que já tenha subscrito o canal e carregado nas notificações. Portanto, por que não comentar com outros anos que vocês queiram ver comentados na doistas de músicas pop, ou outros hits esquisitos, ou qualquer outra coisa sobre música, ou sobre filmes, que queiram ver eu a falar sobre? Aproveitem enquanto nós ainda não somos muito conhecidos para vocês serem definitivamente especiais. E obrigado. 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 Obrigado.